Bem, então é o seguinte, gente, vamos começar, tá? A primeira coisa que eu queria abordar aqui, que eu considero uma das coisas mais importantes que eu observei na minha trajetória, e cada um aqui vai ter um momentinho para falar sobre, o que é merecimento. Gente, se tem uma coisa que pode sinalizar que você está, de fato, no caminho certo, que você está naquela perfeita harmonia do universo, porque é assim que o universo trabalha, em harmonia, é o merecimento. E tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é o do queijo, né? Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, não é mesmo? Do queijo, que há um tempo atrás eu ia no supermercado, vi aquele queijo maravilhoso, eu sou apaixonado por queijo, né? Eu vi aquele queijo que eu gostaria de provar, na verdade, né? Porque eu nunca tinha provado, não tinha dinheiro para provar, para comprar, né? Mas eu vi aquele queijo ali, e eu me lembro de algumas pessoas falando que era um queijo maravilhoso, um queijo bom. E antes eu me sentia mal. É tipo aquilo que o Fabrício comentou com a gente, comigo e com o Gamonal, que ele ia na loja lá de tal marca de relógio, né? Depois o Fabrício, eu acredito, vai falar sobre isso. É como se aquela marca fosse um bicho, né? Que vai te morder, ele olhava para a vitrine de longe, né? Olhava de longe para aquela vitrine. E é a mesma coisa com o queijo. Eu não tinha nem coragem de ver o valor, porque em cada queijo desse que eu gosto, em cada um, uma fatia tem um certo valor ali, né? E eu me lembro que eu olhava para aquilo lá e eu sentia uma coisa ruim, sabe? Por não poder comprar. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, eu notei esse sinal do merecimento. Por mais que eu não tivesse dinheiro, pode colocar que a prosperidade é aceitação. Então, é algo interno, não externo, né? Riqueza já é externo. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha mentalidade, em cima da prosperidade, o merecimento de prosperidade, de ter aquilo que eu gostaria de ter, eu fui no mercado e eu notava que eu olhava para o preço do queijo e aquilo não me incomodava mais. Ao contrário de antes, quando eu dizia que poxa vida, isso aqui não é para mim, eu olhava de longe, vai me morder, né? Como se fosse uma cobra, né? Nem vou chegar perto, porque senão vai me morder. Não, eu olhava para aquele pedaço de queijo, para aquele valor, eu dizia, hoje eu não vou te levar. Só que eu não declarava que eu não tinha dinheiro, né? Eu só dizia, hoje eu não vou te levar. Mas na próxima, eu vou. Quem é que se identifica com isso? Com qualquer coisa, né? Seja uma peça de roupa, um calçado, algum acessório, um Rolex, não é mesmo, Fabrício? Enfim, quem é que se identifica com isso? Coloquem aqui no chat, gente. Isso é um dos sinais que eu comecei a notar em mim. Porque as coisas que eu gostaria de comprar, e que antes eu não tinha nem coragem de, por exemplo, entrar numa loja top, ou ver o valor de uma roupa que eu considerava, né? Que eu julgava chique. Eu nem entrava, porque eu sabia que não tinha condições, e que o meu nível de merecimento estava muito baixo. Depois, se vocês quiserem, inclusive, eu posso dar aqui algumas dicas para aumentar o seu nível de merecimento. Posso dar umas dicas aqui. Para você fazer com o que você tem agora, você não precisa ter muito dinheiro para começar a aumentar o seu nível de merecimento. Mas entenda que o quanto você ganha e o quanto você também entra em ação para ir em busca de alguma coisa que você deseja conquistar, esse nível de ação tem tudo a ver também com o seu merecimento. Você concorda comigo? Se você pensar o seguinte, Ah, eu vou percorrer aquela corrida lá, fazer aquela corrida. Se eu não tiver um sentimento de merecimento de que eu poderia e que eu mereço ganhar e que eu poderia ganhar, se eu não tiver isso, eu nem vou correr, nem vou dar uma melhor. Não é assim? Agora, se eu entrar na corrida pensando em ganhar e não pensando em não perder, que é diferente, né? Tem muitas pessoas que entram em campo pensando em não perder em vez de pensar em ganhar. Agora, a pessoa que entra pensando em ganhar, as chances para ela chegar lá é muito maior. Assim é o merecimento. Quando você começa a aumentar o seu nível de merecimento, de que você merece ter tal coisa, de que para você conquistar aquilo é só uma questão de tempo, é interessante como a gente começa a enxergar oportunidades, né? Muitos veem isso como coincidência. Não é mesmo? Coincidência. Mas nada mais é do que sincronicidade. Uma forma do universo, do Deus, da vida de dizer o seguinte, ó, tu tá no caminho certo. Continua nesse caminho aí. Não é mesmo, pessoal? Tem que vocês tenham a falar sobre isso. Sobre merecimento. Pessoal, por exemplo, o que que é uma crença de não merecimento? Que algumas pessoas, às vezes, sentem isso igual aqui. Tem uma galera falando que sente isso. A Lorena falou que com ela também foi com queijo. Com queijo, né? O Bruce tá falando assim, me lembro que até ano passado eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza. E hoje sou o dono da pizzaria. Uau. Olha que legal, né? Bacana. Fantástico isso. Fala pro pessoal, explica pra eles o que é uma crença de não merecimento. A crença de não merecimento é como se fosse... É como não. É algo inconsciente. Por exemplo, eu chego até você e digo o seguinte, ó. Olhe bem no grão dos meus olhos aqui, ó, gente. Olhe bem no grão dos meus olhos aqui, ó. Se eu falar pra você agora que você pode ganhar, melhor, não é ganhar, é fazer 100 mil reais por mês. O que você pensa a respeito? E aí? O que você pensa a respeito disso? Responde aí no site. O que você pensa a respeito disso? Essa vozinha, vozinha não é a vó, não diminuir, mas é a vós, essa vozinha aí que fica matutando aí dentro de você, dizendo, ah, mas é impossível. Por que é impossível se algumas pessoas fazem? Então, a crença de merecimento, que muitas vezes vem de forma inconsciente, através dessa vozinha, falar pra você que não tem possibilidade, ou que você não tem capacidade pra isso, você não tem as armas necessárias, né, pra fazer esse valor, isso vem da sua crença de não merecimento. E geralmente essa crença de não merecimento vem dos nossos pais. Vem dos nossos pais. Quando nós éramos pequenos, a gente queria tal coisa, e a gente era muito levado, né, era o meu caso, era uma criança muito levada, um menino muito levado. E quando eu pedia algumas coisas pros meus pais, eu estragava, né, pra eles diziam, ó, eu não vou te dar porque tu não merece. e no meu nível de consciência daquele momento, quando criança, não merece, não merece, tá. Tudo que tu ganha, tu estraga, tu não merece ganhar. Eu sei que eles não falavam isso por mal, eu sei que você que tá me assistindo aqui, ó, se os seus pais te falavam isso, eles não falavam isso por mal. Eles deram o melhor que eles tinham na época que eles viviam, pro filho amado, que é você, pra filha amada, que é você. Só que algumas coisas que eles te falaram foi o que eles também ouviram. E isso vai crescendo aquela voz interior dos deuses que você tem na sua infância, que são os seus pais, porque essa é a visão que você tem dos seus pais quando pequeno. Os meus filhos, aqueles me fazem pergunta direto porque eles acham que eu sei de tudo. Eu já falei, ó, eu não sei de tudo. Mas, na consciência deles, no nível de consciência que eles vivem, eles acham que eu sei de tudo, que eu posso tudo, que eu sei tudo. Interessante isso, né? E a gente vai crescendo, ouvindo eles falarem, daqui a pouco a gente cresce mais um pouco. Nós temos os nossos líderes religiosos, líderes políticos, a TV também nos influencia, e isso acaba gerando crenças. Só que dentro disso, na questão do não merecimento, muitas vezes vem, sim, dos nossos pais. Eu posso contar aqui uma história rapidinha aqui, só para ilustrar isso, que muitas vezes vem de forma inconsciente. Algumas pessoas aqui já conhecem essa história, que é a do tênis. Algumas pessoas já conhecem essa história aí. Um dia eu ganhei um tênis, roupa completa ganhei da minha mãe. Eu fui um dia para a escola com essa roupa nova, e quando estava na metade do caminho, eu passei por um monte de terra e eu não sei por que eu fiz aquilo. Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia o porquê. Eu cheguei nesse monte de terra e sujei meu tênis novo. No caminho para a escola, eu fiquei pensando, mas por que eu fiz isso? Olha que coisa surreal, né? Coisa surreal. De alguma forma inconsciente, eu acabei sujando meu tênis porque eu não merecia ter algo novo. Ficou claro isso? Fez sentido isso? Alguém mais se identifica com isso também? Crença de nomecimento muitas vezes faz a gente fazer coisas de forma inconsciente mesmo, porque isso é muito forte, né? E eu já discuti isso algumas vezes, que toda vez que o emocional faz uma guerra com o racional, quase sempre o emocional ganha. Porque hoje nós somos, basicamente, a nossa vida é aquilo que nós acreditamos internamente, que está programado, né? O que o Gamonal discutiu agora há pouco, o que está programado na nossa mente subconsciente, que é uma série de paradigmas que nada mais é do que crenças, hábitos constantes que a gente vai acumulando, acumulando, somando, somando, somando e acabam criando esses paradigmas. Isso trabalha de forma inconsciente. Lembrando que ele faz a gente fazer coisas e não fazer coisas. Porque o fato de você sentir inconscientemente não é algo que vem na sua cabeça e fala assim, não, você não merece, você não merece. Alguns são muito fortes em relação a isso. Mas a maioria das pessoas é algo inconsciente que você acaba falando, não, eu não vou fazer. Isso não é pra mim, não. Isso não combina comigo. E começa aquela vozinha meio que deixar quase que conscientemente te provando que realmente isso não é pra mim. Nem vou lá porque eu sei que eu não tenho condição, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não posso, eu sei... Então, pra que eu vou lá fazer aquilo, comprar aquilo, tentar aquilo? Então, essa crença de não merecimento faz com que você faça coisas doidas, dentro do sentido de... Você fala, por que fazer isso? Mas é por causa dessa crença muito forte e faz você não fazer coisas que deveria fazer pra conseguir o que você quer. O que a maioria hoje acaba fazendo. Inconscientemente, as pessoas só não prosperam na vida porque elas desistem. Aí você fala, mas por que esse infeliz desiste? Por causa das crenças, por causa dos paradigmas. E a de não merecimento é uma delas que é muito forte. Outra crença extremamente poderosa dentro desse aspecto é a crença de... capacidade. Ou seja, a pessoa acha que ela não é capaz de fazer. Ela sente até que merece. Tipo, eu mereço melhor, eu mereço muito dinheiro, eu mereço tranquilo. mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não... não vou nem tentar, senão eu vou passar vergonha. Porque eu não tenho capacidade de fazer aquilo bem feito. E começa aquele perfeccionismo, talvez por um pai bravo que falava que você tinha que ser perfeito, que você não podia errar. E toda vez que você quebrava alguma coisa e que você errava, claro, você é uma criança, você está ali para aprender. você ouvia dos seus pais, dos seus avós, da vozinha, algo no sentido de que você não faz nada direito, você não consegue, você não arruma isso, você não consegue se desenvolver. Então, você cresce acreditando, lembrando, né, a crença, acreditando que você não é capaz de fazer. E por isso, você não tenta. Por exemplo, a gente teve várias pessoas aqui falando, sim, eu consigo 100 mil reais por mês. algumas pessoas perguntaram, como eu faço isso? Outras pessoas falam assim, eu sou capaz de ganhar 5 a 10 mil. Você vê, por que não 100? Por que não colocou eu sou capaz de conseguir 100? Porque inconscientemente você acha que não é capaz. Então, nem vou colocar. Vou colocar aquilo que eu acho que eu sou capaz. Todos vocês que estão aqui são capazes de faturar 1 milhão por mês. Ou mais, ou 10 milhões. Existem infinitas possibilidades para se adquirir isso. Só que se você não acredita que é capaz, você nem vai tentar procurar como fazer isso. Então, isso nunca vai estar no seu radar. Você não vai estar nem percebendo essas possibilidades. Por quê? Porque isso é inviável. Você ainda não tem consciência de que isso existe. Essa possibilidade. e a nossa ideia de vir aqui é expandir a sua consciência para que você perceba que há essas possibilidades e que você consegue programar a sua mente para prosperidade. O que você acha, Fabrício? Pois é, então. Sobre a... Está tendo algum retorno para mim aqui. Ué. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Voltou. Beleza. Ah. Quando a gente fala sobre não merecimento, rapaz, eu já vou começar com o Indaca aqui com 20 minutos, né? Porque, cara, para mim, não merecimento é... Como o Zé falou, vem dos pais, mas... Tá, mas vem originalmente, para mim, é uma crença religiosa. originalmente, né? Na maioria das vezes os pais pegam isso de uma... uma crença religiosa, né? De... Eu, particularmente, fui... Aprendi a orar falando que não merecia, né? Sei que não mereço nada, mas não sei o quê. Sei que não mereço nada, sei que não mereço nada. Não sou digno e tal. Não sou digno e tal. Isso vem... Essa questão do não merecimento vem especialmente lá de uma história... Da história de Adão e Eva e tal, que... Agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar, vai ser tudo difícil. Então, cara, assim, sobre origem, né? Eu... É cedo para a gente já começar com um assunto meio delicado assim, mas para mim, de origem, vem daí, né? A questão do não merecimento. Aí eu falo particularmente por mim, né? E outras pessoas que eu já tive contato assim também. Tchau,